Vier no Sandog MediCicle Aqui na Aqui no é via Ciclovia, é NaturoCiclovia NaturoCiclovia, vier por NaturoCiclovia Fantástica uma placa, né? NaturoCiclovia e Algarvejo É, mas... Dete... Dete veia é tio Olhos d'água Nó, vi ciclei por NaturoCiclovia Ciclovia por NaturoCiclovia? É, NaturoCiclovia Fantástico... Fantástico grão Grão folga em Naturo E de velho rola E... Vini e Trás Barriê Vini e Trás É Barriê e Agnacicle É É Mê... Dene plaça... Dere... É... Olhos d'água Olhos d'água Olhos d'água É... Esse é Agnac? Ah... Dene... Dene... Vamos lá! Pela praia da história Eu vou tão sozinha Levando este doce para a vovozinha Bara da música Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo mau anda ali por perto Aqui parece o caminho do lobo mau Chapeuzinho vermelho Barna história, Brasileza Comem, Aguinald Comem Sique rete, Aguinald Sique rete por veia Ui De aí quebrate o filmeiro Por de raíque Ique goveia De rústicos veia Oi De né Estou